Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Esta é uma prática de Qigong para iniciantes. Vamos então iniciar a nossa prática em Uji, em pé. Os pés mais ou menos afastados à largura dos ombros, vais flexionar ligeiramente os seus joelhos e vamos colocar as mãos em cima do Tan Dien baixo. O Tan Dien fica localizado mais ou menos uns três dedos abaixo do umbigo. Relaxa os ombros e sorri. Coloca um sorriso no teu rosto, pois o simples ato de sorrir traz-nos muitos benefícios. Relaxa, fecha os teus olhos ou fica com os olhos ligeiramente abertos, como se estivesses a olhar para o chão. E vamos praticar a respiração do Tan Dien. Quando inspiramos a barriga espante, quando expiramos a barriga contrai. Inspira a barriga espante, expira a barriga contrai. Inspira, expira e expira. Mantenha a tua língua encostada no teu sal da boca. Esta respiração ajuda-nos a manter o momento presente, no aqui e agora. Vamos agora soltar as mãos. Soltas os ombros. As tuas mãos ficam relaxadas. Agora vamos inspirar. Quando os teus braços estiverem a altura dos teus ombros, viras as palmas das mãos para cima. E agora palmas das mãos para baixo. Expira, visualizando, imaginando que tens um chuveiro que tens um chuveiro a lavar todo o teu corpo. E solta, expira. Sinta o chi, a energia a lavar o teu corpo. Inspira, expira. E assim toda a energia negativa vai ser transmutada pelo planeta Terra. Inspira, traz o chi. Expira, visualiza a luz dourada a preencher todo o teu corpo. Inspira, expira. Mais uma. Expira. Vamos agora afastar um pouquinho mais os nossos pés. Soltas o corpo e vamos balançar para um lado e para o outro. Este movimento chama-se bater na porta da vida. Porquê? Porque nas nossas costas, mais ou menos nesta zona aqui, em direção ao nosso umbigo, mas na parte de trás, temos o nosso chakra Ming-Meng, que é a porta da vida. Então, ao darmos assim toques à frente e atrás, nós estamos a estimular este chakra, este ponto Ming-Meng, tá? Para um lado e para o outro. Isso. Agora vamos dar toques, deixa-me só mudar, no ponto dos nossos pulmões. Um lado e para o outro. Não quero bater o microfone. Coloca com um sorriso. Quando tu rodas, tu podes agora mover também os teus joelhos, tá? E vais olhar para o chão, atrás de ti. Isso. Começamos a abrandar. Abrandar. E para. Sente como é que o teu corpo se sente. Talvez possas sentir uns formigueirinhos no teu corpo. Calor. Isso é o Xi, é a energia. Agora vamos. Subir os nossos braços, fechas os teus punhos. Inspira, olhas para cima. Expira, encolhes a barriga, tá? Assim. Inspira. Expira. Os teus joelhos ficam flexionados, tá? Inspira. Abre. Expande o teu peito e o teu coração. Expira. Leva o umbigo lá para dentro. Inspira. E isso. Este movimento é muito bom para a nossa coluna. E parou. Esticamos os nossos braços. E agora vamos fazer movimentos com o nosso pescoço. para o outro. E para o outro. Para o outro. E para o outro. Continua. E solta. O que é que vamos fazer agora? Vamos. Inclinar o nosso pescoço para o nosso lado direito. A nossa mão direita fica assim, tá? E a nossa mão esquerda fica ao contrário, fica para dentro. E trocou. A nossa mão direita fica com o pico de crane. E a mão esquerda fica virada para cima. E trocou. E trocou. Sente o alongamento. E para o outro lado. E para o outro lado. Sobretanto, assim trabalhamos os meridianos que estão do lado de dentro. Quando fazemos isto, trabalhamos os meridianos que estão do lado de fora. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ronda os ombros. Para a frente. E agora vamos fazer shaking. Ou seja, sacudir a árvore. É assim que este movimento se chama. Como é que nós vamos fazer? Vamos saltitar. Mas não vamos tirar os pés do chão. Ok? É só mesmo. Vamos levantar os nossos calcanhares. E começamos com o movimento lento. Relaxa todo o corpo. Este movimento ativa o chi no nosso corpo. Este movimento é muito bom para as nossas articulações. e para libertar o stress. Solta. Senta as articulações soltas. E agora balança para um lado. E para o outro. E repara como é que te faz sentir este movimento. Podes imaginar visualizar todas as tensões a saírem. Acelera. Para a frente. Acelera, 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 acelera. E para. Sente o chi. Sente a energia no teu corpo. E vamos pegar as nossas mãos. Vamos colocar as nossas mãos em cima dos rites. Vais colocar as mãos nesta zona. E vamos fazer círculos. Começamos com círculos pequenos. E vamos abrindo como se fosse uma espiral. Isso. Abra cada vez mais. Começa agora a fechar o círculo. E vamos para o outro lado. Círculos pequenos. E começamos a abrir. Isso. Começamos a fechar o círculo. E para o outro. Sacode as tuas mãos. Vamos ativar o chi nas nossas mãos. E vamos dar toques nas nossas pernas. Vamos descer pela parte da frente. Subimos. Do lado. Inspira, desce. Inspira, sobe. Atrás. Isso. Agora vamos dar toques aqui na zona das nossas brilhas. E o que é que vamos fazer? Vamos tocar e baixa. Toca e baixa. Isto ajuda a desentoxicar o nosso organismo. Inspiras pelo nariz e vais expirar pela boca, tá? Não te esqueças de te sentar para trás e não para a frente. Ou seja, se tu não conseguiste baixar e continuar a ver os dedos dos teus pés, tu tens que baixar um pouquinho menos, tá? Porque senão estamos a magoar os nossos joelhos. Toca e baixa. Toca e baixa. Essa é a causa. Vamos agora dar uns toques na zona dos nosso fins. E vamos para cima do nosso fígado. Do lado direito. Do lado esquerdo. Dar toques no nosso corpo é muito bom, estimula os nossos órgãos internos, ativa o xia, ativa a circulação de sangue. Agora vamos para a zona dos nossos pulmões. No nosso timo, pode ser com o mamão ou as duas, como tu quiseres. Sacode, liberta o xia e vamos dar uns toques abaixo dos nossos olhos, com a pontinha dos dedos. Na zona dos lábios, abaixo do nariz, queixo, sacode. No nosso terceiro olho, no topo da cabeça, devagar, não vamos nos magoar. Sacode. E vamos, com as nossas mãos, vamos à zona dos nossos pés. E vamos puxar o xia, puxa a energia para cima e roga na zona do nosso tendinho baixo. Novamente, vá lá embaixo, puxa e para o nosso tendinho. Novamente, isto chama-se in-massagem. E sobe. Solta. Sinta energia. Sinta energia. Pode sentir calor, pode sentir um formigamento. Estou a sentir um formigamento nas minhas mãos e muito calor. Sente o chi, sente a energia. Esta postura chama-se Uji. Sente o peso do teu corpo no chão, na Mãe Terra. Enraiza. Visualiza como se tivesses um fio que puxa o topo da tua cabeça para o universo. Desce o teu queixo para dentro. Ombros relaxados. Mãos relaxadas. E encaixa. Anca. Meditação Uji. Língua. A ponta da língua do céu da boca. Para fecharmos o circuito de energia. Temos energia que flui pela parte de trás do nosso corpo. E outro canal que flui na parte da frente. Então, vai fazer este movimento. Vamos agora fazer movimentos do Qigong Flow. Com as mãos em frente ao teu corpo. Inspira. As mãos sobem. Altura dos teus ombros. Inspira. Inspira, desce. Inspira. Sobe. Expira. Desce. Quando subimos, as pernas esticam ligeiramente. Quando baixamos, relacionamos ligeiramente as pernas. Está bem? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso. Inspira. Expira. Quanto mais fluido for o movimento, mais chi vai circular. Se nós estivermos tensos, o chi não vai circular. Então, o movimento tem que ser um movimento fluido. Inspira. Expira. Inspira. Inspira. Expira. O movimento da respiração vai juntamente com o movimento do nosso corpo. Quando subimos, inspira. Quando baixamos, expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora vamos mudar o movimento. E baixo. Vamos fazer assim. Inspira. Sobe. Expira. Puxa. Inspira. Empurra. Expira. Baixa. E baixo. Sinto-se. E baixo. Vamos virar de lado uma vez melhor. E baixo. Inspira. Sobe. Traz as mãos para ti. Expira. E baixo. Inspira. 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 E baixo. Inspira. Puxa. Isso. E baixo. E baixo. Podes olhar para o chão. Agora vamos mudar. Inspira. Puxa as mãos para ti. Expande o chi. Traz o chi para o teu coração. E baixo. Sobe. Expande. E baixo. Sobe. Expande. Expande. E baixo. Sobe. Expande o chi. E baixo. Agora vamos mudar o movimento. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Fazemos o movimento com a nossa coluna. Tá? Assim ativamos o chi. No nosso canal central. Unimos as costas das mãos. E espada. Tá? O movimento dos braços é só este. E juntamos o movimento dos braços ao movimento do nosso corpo. Isso. E agora vamos juntar o movimento da respiração. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso. Vamos agora segurar a bola de chi. Vais imaginar que tens uma bola nas tuas mãos. Uma bola de energia. Inspiras. Ela espante. Expira. Ela contém. A energia que está nas tuas mãos. A energia da vida. À medida que movimentas a energia. Essa energia começa a ficar brilhante. Cada vez mais brilhante. Podes ter os olhos abertos ou ter os olhos fechados. Os meus cachorros que irão todos espreitar a janela. Inspira. Expande. Expira. Contraia. Inspira. Expande. Expira. Contraia. Agora vais levantar os braços à altura dos teus ombros. Tá? E... Dobres os teus joelhos ligeiramente e encaixa a anca. Tá? Relaxa os ombros. E fica. Língua no céu da boca. Sorriso nos teus lábios. Sente a força das tuas pernas. Mas ao mesmo tempo as tuas pernas estão relaxadas e enraizadas. Visualiza. Imagina um chi à volta. Nesta zona aqui. Entre os teus braços. Língua no céu da boca. Para conectar-nos o circuito da energia. O topo da tua cabeça está conectada com o Universo. Como se estivesses conectada com um fio. Tá? Os teus pés estão enraizados no planeta Terra. E assim estás com a energia Yin e Yang. A energia Yin do planeta Terra. A energia Yang do céu. Respira. Esta prática ajuda-nos a cultivar a nossa concentração. E também ativa a nossa força interna. Se te cansar, se começar a te ver muito os braços, podes baixar os teus braços. Se não, continua aqui comigo. Traz a tua atenção para o teu corpo. Para a tua respiração. Lembra-te de libertar a tensão desnecessária. Liberta o stress. Permite. Permite enraizar na mãe Terra. Os teus braços estão a receber o Shi, a energia. E se mantém. Fica comigo. Não desistas. Gostava de saber se o aguentaste até o final nesta postura. Tá? Também é chamada a camisa de ferro. Os monstros de Shaolin praticam. Por horas. Nós estamos a ficar minutinhos. Mais uma respiração. Baixa os braços. Devagar. O teu braço direito fica encostado ao teu Tan Bien. Palma da mão virada para cima. O teu braço esquerdo vai subir. Expira. A tua mão vai ficar assim. E trazes em frente ao teu corpo. E troca. Inspira. Estamos a centrar a nossa energia. Trazes o Shi. Trazes o Shi para o teu Tan Bien. Usa a tua mente, o teu corpo e a tua respiração. Para criar a transformação. Inspira. Trazes as tuas mãos em cima do teu Tan Bien. Junta os teus pés. Relaxa o teu corpo. Sente o movimento do teu corpo Observa como está o teu corpo Encontre a quietude Sorri para todo o teu corpo E traz esta sensação de harmonia, de equilíbrio Para o resto do teu dia Espero que tenhas gostado desta prática O meu amor e gratidão fluem até ti Namaste